10h44 da manhã Estamos aqui em cima do telhado da nova congregação Nesse bairro E aqui está o nosso irmão Alex Diáculo irmão Alex O nosso pedreiro da obra De todas as igrejas É ele que é o responsável da construção E está também aqui o nosso O levito, o irmão Carlin Também é o responsável, o pedreiro Das congregações da igreja De Tabernáculo de Cristo Quero dizer a todos vocês Que isso é o que Deus vai fazer e continua fazendo E agradecemos por tudo Que ele tem dado para nós Eu não apareço porque eu não posso Mas os pedreiros aparecem Porque eles são responsáveis da construção da igreja E ali Está lá na frente o nosso pastor Anto Alvaldo Que é o chefe Da obra de Deus Que tem entregado nas mãos dele Isso nós agradecemos meu senhor Obrigado Amém